pra ir pro Chile. Foi você e quem mais? Eu, um amigo meu, hoje ele deve ter uns 53, 55 anos, eu acho. Você tá com 45, né? 45, tem uns 10, uns 12 é mais que eu. E chama Marcato. Foi nós dois. E foi uma viagem... E vocês tinham carro de acompanhamento, aquelas coisas todas? Ou vocês foram vocês dois e... com Deus na garupa? Nem comunicação não tinha pra tomar carro de apoio. Nem dinheiro no bolso, não tinha? Nem dinheiro no bolso. Eu nem sabia que no outro país, eu era tão inocente, que no outro país era outro dinheiro. Chegou lá, cheio dos real lá e... Cheguei ali na Argentina, pela cidade de Passo de Los Libres, cheguei lá e nem sabia que era outro dinheiro, rapaz. Não sabia nada. Então foi... Não tinha GPS, não tem nada, meu irmão. Foi tudo na cara, perguntando, perguntando, perguntando daqui até lá. Caraca, isso. Onde que é o cordilheiro dos Andes? Onde que é o cordilheiro dos Andes? É lá. Mas lá é a 600, 700 quilômetros lá. É lá, lá, né? É lá, mas lá tem mil lugares. Nossa, e não tinha GPS em 2012. Sem nada. Doze. O Chile foi em 2012. Doze. Tinha uma revista... Tinha a revista a quatro rodas. A quatro rodas, exatamente. Cadê aquele mapão? Olhava um pouquinho por dia, olhava. Não sabia se tinha posto, se tinha apoio. Não sabia nada. E chegaram a errar o caminho? Tipo, ah, é pra lá, vai. 160 vezes. Normal, porque você não... Não tem informação. Não tem hoje. Você dá o zoom, você olha o mapa, né? Mas não tinha. Hoje ela vai falando na sua orelha. Vira a direita. Vira a direita. A bicicleta pita. A bicicleta pita hoje. Você tá errado. Ela pita. Vai pipipipipi. A pita porque você errou. Se ela tá quieta, você tá certa. Você erra, a bicicleta pita, velho. Mano, assim, ó. Eu tenho uma história, que é de mapa. Eu tava em Londres. E aí eu tinha que voltar do trampo. E eu pegava um ônibus lá de madrugada. E eu perdi o ônibus. Sei lá, eu comi bola lá, o ônibus passou. E aí... Eu falei, passou um outro ônibus, que era um nome parecido do bairro. Aí eu falei, ah, eu vou. Tipo, se é parecido, deve ser ali, né? Aí fui, desci no ponto final. Quando eu cheguei lá, eu parei e falei, bom, agora é só eu ir a pé. E todo ponto de ônibus na Inglaterra, em Londres, tem um mapinha daquela região. Certo. Então eu tava ali, aí eu cacei no mapa, né? Aqui eu tô, a minha casa. Caraca, tava longe ainda. Falei, bom, mas beleza, tá aqui. Então eu... Ah, eu tenho que ir reto aqui, virar, virar. Então eu ia. Aí eu achava um outro ponto, olhava. Ah, tá. Andava. Eu fui de ponto em ponto. E aí tinha hora... Caraca, errei. Aí tinha que voltar. Ah, 15 dias depois ele chegou. É, chegou. Eu saí do trampo uma hora da manhã. Eu cheguei sete horas da manhã em casa. E caminhou, hein? Entendi, hein? Mas então vai lá. E aí, seis, dois, pedalando, para, pergunta, pedala. Porque quatro mil quilômetros deu, aproximadamente, para vinte e sete dias, foi pedalado. Vinte e sete dias? Foi pedalado. E eu tinha o quê? Eu e ele, né? Tinha experiência de dar uma volta de bicicleta por aqui, assim. Não de... Nenhum tinha feito uma viagem longa desse tempo. Longa de mil, dois, mil, três, mil, quatro mil quilômetros. E é perigoso, não é? Olha. Essas rodovias... Em todo sentido é perigoso. Perigoso é perigoso, em todo sentido. Mas daí, isso daí foi uma coisa que marcou muita gente, né? Foi um aprendizado muito grande. Fazer uma viagem, assim, lá para fora. Sair de um país, atravessar o outro país e falar, gente, eu estou longe. E a inocência nossa. Chegamos no Chile. Conhecemos Santiago, conhecemos ali. Foi um aeroporto de bicicleta. Foi um aeroporto de bicicleta. Olha a inocência nossa. Chegamos no aeroporto e falamos assim, ó. Tem a passagem para São Paulo? Tem, tipo... Para depois do almoço. Tem? Dez mil reais, passagem. Sabe? Não, foi... Tipo, você achou que você estava indo para... Para a rodoviária. Para a Serra Negra. Não, você falou assim, vou pegar lá para a Serra Negra e depois eu volto. Você sabe o quê? Rafa, na inocência, né? Fomos daqui até lá na inocência. Passamos Mendoza, passamos Córdoba, na Argentina. Cordilheira. Inocente, velho. Inocente, sem saber de nada. De nada. Aí, já no aeroporto, a moça falou, não, não tem jeito. É muito caro. Aí, me liga aqui, amparo, ajuda a comprar o passagem para depois de quatro dias para nós. Porque daí o preço era... Puta transtorno. Vamos lá. Obrigado.